A madrugada de hoje, suspeitos de tentarem arremessar objetos pra dentro do presídio do Serrotão que fica lá em Campina Grande. A polícia militar tava fazendo rondas lá do lado de fora e encontrou a moto parada e quatro homens escondidos dentro de um matagal. E aí com eles foram encontrados sete pacotes de maconha, oito carregadores de celular, fones, bateria, aparelhos celulares, uma feira completa, né? Tinha até frasco de lolol lá dentro, além da moto que tava parada do lado de fora do presídio. O homem e os homens, né? No caso, tinham quatro homens, né? Acho que só um foi preso e o material apreendido foram encaminhados para a central de polícia lá de Campina Grande. Lembrando que aqui na capital isso acontece muito, lá no presídio do Roger, né? Teve uma época que praticamente toda segunda-feira tinha alguém que tentava arremessar droga pra dentro do presídio do Roger. E eu sempre bati aqui na mesma tecla. Ponto positivo pros agentes que encontraram a droga que foi arremessada, mas é preciso saber quem é que tá jogando essa droga pra dentro do presídio. Lá em Campina Grande deu certo. A polícia conseguiu aí encontrar, puxar o fio pra saber quem é que tá mandando essa droga pra dentro do presídio. Quem sabe quem é que tá encomendando esse material também, que não era só droga, né? Tinha aí celular, carregador, um monte de coisa, até loló. E a polícia conseguiu recapitular... E aí E aí